Hoje é dia internacional da mulher, dia de refletir sobre as nossas conquistas e tudo que ainda precisa mudar, mas também de celebrar as mulheres e, por que não, as personagens que marcaram as nossas vidas. E tá rolando a playlist Mulheres Fazem Cinema, lá no Telecine Play, que tem tanto filmaço e tanta Mulher Poderosa que eu não sei nem por onde começar. Mulher Poderosa pode ser sinônimo de durona, dona de uma inteligência emocional, assim, impecável. E no caso das espiãs vividas pela Charlize Theron em Atômica e Jennifer Lawrence em Operação Red Sparrow, isso inclui ser boa no Mano a Mano. Mas uma Mulher Poderosa pode ser aquela que não desiste, que enfrenta quem for e vai até as últimas consequências pra conseguir o que quer. E em três anúncios pra um crime, a Mildred não mede esforços pra que a justiça pela morte da sua filha seja feita. Put an end to shit, you fucking retard! This is just a fucking start! Why don't you put that on your good morning Missouri fucking wake up broadcast, bitch! Uma Mulher Poderosa pode ser uma princesa, a qual o poder não vem da realeza, e sim da generosidade com seus súditos. Que nem a Mia, toda gente como a gente, um diário da princesa. Princesa! Shut up! O poder de uma mulher pode estar no fato dela dar a melhor vida possível pros seus filhos, mesmo tendo que abrir mão do convívio com eles. Que nem a Val, de que horas ela volta. Tá me levando pra casa os teus patrões? Uma Mulher Poderosa é aquela que mostra pra todo mundo que disse que ela não conseguiria, que ela é capaz, e mais, e melhor. Tipo a Billie Jean King, que tem sua história contada em A Guerra dos Sexos. E aí, tá curtindo essa listinha banger power? Deixa o seu like. Mulher Poderosa é aquela que não luta a guerra dos outros, e sim põe um ponto final nelas. Que nem a Capitã Marvel, que estreou ontem nos cinemas, chegou quebrando tudo, tá aqui pra salvar o universo, e só a deusa sabe o que ela vai aprontar em Vingadores Ultimato. Poder é ser a primeira protagonista feminina de um filme da Marvel. Né, Brilharson? Pode, pode, né, amor? Quem não pode, faz o quê? Escreve o próprio roteiro, o próprio escudo... É, girl, power pra todo lado, meu amor! E me diz aqui pra você o que é ser uma mulher poderosa. Comenta, deixa o seu like, corre lá no Telecine Play e confere esses filmaços da playlist Mulheres Fazem Cinema. E eu vou ficar aqui, assim, me sentindo uma mulher muito poderosa nesse dia que é nosso, meu amor! E espero você aqui semana que vem. Beijinho, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!